Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe, viu? Eu fico todos com Jesus Cristo. Boa tarde, Hugo. Boa tarde. Essa daqui tá fazendo quantos meses, Hugo? Ela fez três vendidas do dia 29. Ela tá começando a fazer a panelinha, né? Tá, começa nessa. Agora quem viu, o caba não pode desistir de nada nunca, porque quem viu essa bezerra quando nasceu... Deixa pra esse lado. Isso não é aquela magrinha, carrega? Era a magrinha. Essa bezerra quando nasceu, ela passou dez dias pra poder ficar em pé. Dez dias? Dez dias pra ficar em pé. Era a caída. Ela não se sustentava, não. A gente tinha que botar, mas quando ela começou a sustentar mais, a gente tinha que levantar ela, como se fosse uma vaca caída. Aí ela fez uma duvidinha. Olha, gente, a intenção de nós aqui, de eu vir filmar essa hora, é uma hora da tarde. Porque a hora mais quente aqui na gente é entre onze horas e duas da tarde. Aí como o gado de Hugo é holandês, e eu acredito muito no holandês, porque muita gente acha que o holandês não presta pra crer aqui porque é quente. Aqui, olha, tá um só de assar aqui, viu? Pode botar um ovo aqui no meio do tempo. E o gado nem respira fundo. Olha a venda do gado, ó. Tá vendo? Aqui é a da rifa, gente. Ela tá com a panela de uva, Hugo, já? É, mas porque ela vai te marcar. Eu pensei que ela tinha... Você não? Acho que ela não tomou, não. Ela vai te tomar. Ela tomou a outra uva e aí essa daí vai no embalo. Essa é da rifa, gente. Ela tá bem pertinho de ser sorteada, não é, Hugo? Ah, se eu quiser. É que eu fazia tipo, fazia disco que eu tinha vindo aqui, gente. Eu tinha uns vídeos que eu tava postando. Mas aí eu tô vendendo meus bichos lá do sítio. É uma correria danada. Pô, bota ela pra andar, pô. Fuma ela bem direitinho. Vai pra meia tá grande, viu? Ah, aqui tem gente preocupada aí, mas aí só tô tomando conta, né? Preocupado que não correu ainda, mas a vantagem é só de quem... Ei, moça. A vantagem é de quem tirar porque já tá demorando mais, né? Tá bonita a beijada dele. Olha aí, o gado holandês aí, holandês mesmo. Qual que tem holandês por aí? Rapaz, aqui tem mais sangue. Mais sangue, é. Mais puro que você tem. Esse bezerro aqui. Olha o caldinho dele aí. Esse aqui já tem o sanguinho de girolando. É essa. E esse ali. O resto tudo é... Só tem esses dois machos com sanguinho de girolando. Esse resto tudo em holandês. Essa aqui é... Pronto, não tem sangue de gi, não. Essa aqui é de gi, não. Essa aqui tem um sanguinho de chuíto muito longe. Esses dois, no caso, que são irmãos. São filhos de sandá. Olha, gente, aqui... Eu tava ali nas totas, o sábado, eram umas 10 e pouco da manhã pra 11 horas. No termômetro dele lá dentro de casa, eu tava cruzando 38 graus. É, aqui tem um dia a semana, né? Que, pelo amor de Deus. E tava na sombra. Porque eu tava passando mal lá, tava vindo embora. Por causa da diabetes aí, é ruim demais. Mas aí, ó, o gado holandês, olha como ele respira. Rapaz, não acreditou que esse garrota tinha dois anos em um dia, não. Dois anos em um dia? É, ele nasceu dia 24 de agosto. Porque tem bezerra, você me tá de comer, com um ano e meio, ele não tá nem tamanho dessa bezerra, não tá nada. Agora esse bicho tá crescendo demais, mas mesmo. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Pra quem quiser, eu penso assim. Paucava que tem uma terra assim de 50 hectares pra cá, menor. O gado holandês você indica pra criar ou não? Rapaz, eu não gosto de opinar por nada não. Eu sei do que me serve, né? Mas pra mim, eu acredito que quem for criar em cocheira, o gado é o holandês, né? Pra custo, né? É. Mas pra quem tem terra grande, pode criar outra raça, né? Pode, que não precise tanto de fazer a feira dele. Porque tem que ser um troço que produz todos os dias. É verdade. Agora, gente, eu indico mesmo. Pra quem é um pequeno criador, comprar uma vaca holandesa, duas, três, pode... A raça é holandesa. Mas se não tratar, é a raça mais rica que existe. É. Porque ela não aguenta passar fome, não. Se ela tiver com a barriga cheia, ela aguenta só... Eu quero ver alguém que aguenta passar fome. Não, porque o pessoal fala de raça que é mais resistente. Eu acho que passando fome, a boa alimentação cria imunidade pra tudo no mundo. Pra sol, pra tudo, né? Porque não é à toa que um gado desse, um gado desse, ele aguenta só, não. Aguenta por causa da imunidade que é boa, né? Se passar fome, se acaba a imunidade, se acaba tudo, né? Eu acho que tem que tratar. Se você fizer ela com a fome. Ó, como já é uma hora, você olha aqui onde é que tá a sombra dele, ó. Deixa eu ver se pega daqui, ó. É uma hora. Olha só. Uma pessoa me falando porque meu gado é diferente. Porque eu disse que toma cria aqui nessa bezerra, ele tá com um ano e dois dias. Hoje já tomou cria, aquela que tá vizinha da... Se não lá perto dela? Lá que ela tava com o rabinho arrentado, tudo, já pegou ela cedo, já abandonou. Uma situação. Ela tomou cria hoje, essa bezerra. Tá com um ano e dois dias. Eu vejo que isso é trato, sabe? Me tratar, tá desde lá. Todo gado holandês, é possível, deu sete meses, de sete meses em diante já começa a dar cio. Sete, oito, nove. Sim, porque eles eram... Eu tô entendendo. Não é só o meu. É isso aí, é o que eu quero dizer. Não é porque o meu é diferente do de ninguém. Mas se elas não fossem bem tratadas, né? Aí não, 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 não funciona, não. No caso é o casamento. Bem tratada e a raça. Porque o holandês, ele dá cio cedo. A única diferença é que dá do meu pro pessoal, que em fazenda nenhuma ninguém deixa... Onde é a fazenda, né? Ninguém deixa as bichas tomarem a cria nova. Não arrisca. Aí eu arrisco. Eu arrisquei e venho dando certo. Porque você vê uma vaca que nem canadá pariu com um ano e dez meses. Um ano e dez meses, tá hoje aí uma vaca com 300 quilos, né? É, tem como nós mostrar alguma delas lá? Porque se eles disseram, não, isso é um gado novo, aguenta só. Mas vamos nos mais velhos. Pra ver, aí nós vamos mostrar logo tudo. A bezerra que pariu aí. Ela pariu essa semana, foi? Foi. Porque na hora que tu ligou eu tava ontem. É brabo. Chega. Ó quem olha pelos peitos daqui de frente, não vê não. Mas eu vim, velho, como é? A tá que é formando. Aí o gado... Tem um ano e nove meses essa bezerra. Tem um ano e nove meses. Deu cria com um ano fechado, foi? Um ano e nove meses. Pariu essa semana. Ah, sim. Ela tomou cria com um ano fechado. Um ano fechado, foi? Na semana foi um ano. Igual aquela dali tomou. Mas aí já tem a pretinha que vai parir assim. Tá fazendo nove meses hoje. Tomou com onze meses. Já teve delas aqui que tomou com oito. Aqui já tomou com oito, tomou com... O tamanho daquela ali tomou com nove. Com nove meses. Pariu com um ano e sete meses. Ela tem três filhos. Ela tem a raca branca. Uma novelha preta e aquela bezerra que o meu criou. Agora é uma sem vergonha, Hugo. É, isso. Isso quando a bezerrinha começa a mamar o xeringu aí. E outra coisa, gente. Na minha opinião, né? É... Silage, palma e raça holandesa. Agora tem que se adaptar. Tem que nascer aqui na quintura, né, Hugo? É, eu acredito que se vinha de fora não vai ter mesmo. Não aguenta não, né? Não vai ter a mesma resistência, né? Um rapaz ligou pra mim e disse... Tinha... Eu acho que eu comprei o gado errado. Eu disse por quê? Se eu comprei uma nuvia holandesa, rapaz, ela não tá aguentando a quintura, não. Isso não é porque a deuga já nasceu lá, já veio lá. É, aqui já tem consideração. Três, né? Aqui nasci daqui. Duas, três. É. Ó, tem um embozeiro lá com sombra. A raca é deitada aqui no meio do tempo. Ó, é mesmo. A embozeira, semana passada, eu filmei aqui, essa daqui, ó. Tava no meio do tempo pro gosto. Agora deu uma nublada, gente. Mas teve aqui que nublou de jeito nenhum. Ó, a bezerra branca de tudo. Aí é branca e doeu, né? Ó, ele tá no soquete por vontade dela. Mas tem até o pé de embozeira por lá. Mas deitada no meio do tempo. E ó lá, os embozeira lá. Olha essa broca, gente. Tá com muita perreada. O tamanho dessa bicha pariu ela por um ano e de sete meses. Aí pariu aquela com um ano e pariu aquela com o meu cria agora. Aí eu vendi ela, né? Perdi um casal de bezerra em cima. Aqui, gente. É as vacas, mãe daquelas bezerra lá. É, eu tenho um metro setenta e dois, né? Agora eu vou cá sem como é que ela pôs com tudo esse mesmo. É, não sei. Ó, gente. E tem uma coisa. Olha onde elas estão aqui tudo deitadas. Deu nublou agora. O anufo pegou o sol. Porque pode ela apontar o tempo. Desculpa o vento aí. É porque eu tenho que fazer esse vídeo dessa hora, gente. Essa hora é a hora que mais venda. A ventania grande. Tá com nove meses hoje. Uma bezerra de tudo. Então, mãe dessa criança. Agora, quando daqui para ela da terceira criança se formou muito, né? Aí tudo que tinha a vó dela, né? Sim, ela é a neta dessa aqui. Dessa pretona grande, né? Ela é a filha dessa vaca. E é? Agora vem da linha da grande. Isso não tá tão... É coisa aí, gente. Compartilha esse vídeo. Bota esse vídeo pra andar. Pra mostrar pros pequenos criadores. Que a vaca de paga, quem tem pouquinha terra, é essa aqui, né? Que você se dá bem, né? É porque se ele disser que essa é a melhor raça, gente. Aí tem gente que vai dizer... Vai criticar ele. Dizer que ele tá errado. Mas pra ele, a raça que você se deu bem foi essa, não foi? Pra mim, né? É o que eu digo. Eu não tenho que julgar raça nenhuma, que eu não sou nada. Eu sou apenas um criador. É o que adaptou isso aqui pra mim, né? É o que adaptou e produziu. Eu tô tirando pouco leite agora, que eu tô tirando aqui quatro racas só. Tô esperando essa raca. Olha, o sol chegou, ó, como tá, ó. Olha, deitada por quê que é? Lá no meio do tempo. Essa da linha que tá lá atrás, que é bonita, né? Olha essa branca aqui, né? Olha a rodinha branca, como tá rimboendo lá. A rota dessa tá muito aperreada, né, tá? Aí elas tão aí. Tem sombra com o lá, tem sombra aqui numa garoba. Aqui é pouco, mas lá tem um neto desocupado. É, lá tá desocupado lá, um buzeiro. E parece que mentira, vamos pra lá de manhã, que eu tiro o leite, né? É, o pessoal vai pra lá de manhã, e quando é essa hora, a gente não pega aqui. Quer ver, eu vejo ela já. Eu não vi tanto que ele tá aperreado. Ele só remorre quando ele tá tranquilo. Aí o gai das tuas vacas, a campinha de leite, era essa daqui, né, né? É, ela deu mais leite o ano passado, mas esse ano ela não tá comendo a ração de saco. Muito pouco, ainda não chegou o leite, né, mas também tá com poucos dedos paridos. Tá com quantos dedos paridos? Ela tá com vinte e vinte e um dedos paridos. Ah. Ainda não é tempo de desenvolver, não. Não é se ela, assim, se ela tivesse comendo a... Ela toda a vida ela é ruim comer o concentrado. Se ela comer esse concentrado bem, ela desenvolvia logo. Mas é mal comer direito o concentrado. Quando ela pára, né, ela tem um fastidio de anando. O que tá mostrando aqui, né, do bezerro? Deu um... Deu um papo na barriga. Deu um papo na barriga. Era pra ter pego excesso ligado à cama. Tem hora que ela trava a perna, não anda, não. Entra ele lá aqui pra dentro do colchão, ela fica arrastando a perna. Agora, tem que dormir dentro do colchão, mas ela deu em diante. Porque ela... A outra eu conheci de onde eu parei um dia antes dos nove meses. Mas essa última parte ainda não. Porque a gente sabe por causa disso aqui. Afunda aqui as covas. Vamos afundar aqui, mãe. Vai se aproximar. Ah, onde é que chama as covas aí, Hugo? Aqui. Olha, gente. Pra quem não sabe. A vaca você percebe quando ela vai dar clica, quando ela vai afundando isso aqui. Mas chegando nas horas, isso aqui fica bem fundo. E a barriga é dessa, né, Hugo? É. Mas é mais aqui. A minha zozinha quando a barriga desce ou chega de um raio em três dias, né? Agora a bezerra é dessa aí e o cabrinho não para em paz. Mas Deus queira, a outra parei tão fácil no mundo. Olha aí. Vou dar uma... Essa é mais não. Essa é a futebol em oito meses. Fez essa semana. Essa aí, gente. O intuito é de mostrar a vaca no soquento aí, tá? Eu mostrei... E a prova tá nos queixos delas, né, mano? O que que é que é o queixo dela, Hugo? O ferro da... Deixa eu ver aqui. A gente tá calma. Da bruxa, é lógico. O ferrado é em calçada. Dovinho e vinte, dovinho. A Azul é bem miudinha, né, Hugo? Ela... Deixa eu ver se... Não, o senhor vê é um tiro. Ela nasceu no dia mais. Rapaz, só tu que tem a calça. Acho que é um dois. Sei lá. Dá pra arrederir. Não, é a dois. É um caio, mano. Hugo, aí... A tua... Rasgar essa calça pra tirar o que? Ou essa peste... O vento jogou uma lona ali. Ela tirou uma tiro de... Essa é a mãe. Eu fui... Fui tomar dela. E ela... Tomei a fruta ali, gritando por ele. Uma rodinha dele ligada. Ele não escutou. Eu peguei no pescoço dela. Ela arrancou comigo. Quando ela passou o pé aqui. Quase eu não tomo essa... Ainda arranhou, não foi? Ainda deu um arranhãozinho. Mas tuas pés não tá bronzeadas aí, Silvio? Tá demais. Parecendo uma tapioca. Uma florescente. Nessa vida, eu não sei se ela vai entrar no seu, se ela é mojada. Eu não vi ela com mania, mas... Tá no caminho, tá aí a mojada, esse empestado. A vagina dela é empolhida. Olha, às vezes a gente chama de peste, empestado. Não é dizer que... Que tem gente que diz. Não diga isso, não. Mas é o jeito de me falar. É o costume do nordestino. Até os meninos aqui da trabalho. As mães de amam, essas peste me da trabalho. Não é só o jeito de falar. É o coração de risco. Essa é de agosto do ano passado. Essa é de agosto do ano passado. Essa é do dia de 19. O vento tá forte, o vento tá forte. Desculpa, gente, o venta. Porque a hora aqui é uma hora da tarde. Eu vou dar uma mostradinha na palma e vocês compartilhem esse vídeo. Pra esse vídeo andar por todos os cantos. Pra que esse cabra também que tira a vaca morrendo de fome, porque não tem palma plantada. Se tivesse palma plantada, a conversa era outra. O que tu ia falar? Eu fiz essa vaca estando nessa palma aqui. Por isso que hoje eu mantenho ela aqui. Quando ela tá sustentando essa terra, né? Quando chove aqui, ela vem sustentando. Mas eu fiz meu lugar nessa palma aqui. Olha, palma dispensa aqui que eu vivo. Na beira da praia. A água amarela engolindo ela e ela verde. Ela tá com 22 quilômetros. Outro ano é falar sobre ela, eu mando o vento. Ó gente, aí no caso, ó. Eu vou botar o zap de Hugo pra vocês falarem com ele no zap. E ele manda o link da rifa pra vocês. E é 50 reais, viu? Isso é pra comprar uma estiladeira, essa rifa. Sim, aí eu vou explicar aí melhor. É, você pergunta, explicar sobre a bezerra ou sobre a rifa? É, a bezerra não, a bezerra... A bezerra é uma bezerra de... Pra quem não viu ainda, né? Porque muita gente já viu. É uma bezerra com três gerações de inseminação. Ela é filha de atos. Neta de sumac e bisneta de gualmã. Todos todos da empresa alta genética, né? Já tem três gerações na minha mão aqui. A bezerra que aguenta qualquer região quente. Se for com a fria, ela não vai sofrer. Ela vai se adaptar melhor ainda, né? Isso é difícil ir do frio pra quente. Mas ir da quente pra fria, vai dar certo. E tem a história que o rampa é de 4 mil reais. Mesmo que não venda, a gente cobre esse valor. Se for para distante, né? É, aí. Trabalha pra ver se a gente venda esse restante aí. Pra gente correr, né? Tem umas pessoas que estão perreadas, querendo que corra. E eu tô com mais vontade de correr ela do que o pessoal. Mas aí, a gente anunciou 500 números. Então, aí, mesmo que eu não chegue a vender isso, vamos ver se eu venda mais um bocado. Tá com 415. Vamos ver. Porque se eu conseguir, tô pesquisando aí as máquinas, se eu conseguir comprar com menos, eu corro ela com menos. Só não vou dizer o dia nem a hora, porque eu só garanto uma coisa. Daqui pro final do ano, corre. Se Deus quiser. Esse ano ainda é corre. Aí eu vim, faço um vídeo aqui que já vai ser concorrido, aí avisa todo mundo, né? É. Aí eu vou botar o seu zap. Porque isso é um aplicativo, a gente tem que ligar pra lá e avisar que tá encerrada. Se ela encerrar, lá mesmo automaticamente eles já correm. Isso é pela federal. Mas se por acaso eu resolver correr com menos do que os 500, aí eu tenho que anunciar, fazer, comunicar a eles que tá encerrada, né? Acabou o rolo, Agostinho. Vamos terminar e pode confiar que é uma coisa certa. Isso aqui eu não tô ficando com a bezerra. Não é querendo tapear ninguém, não. É somente porque foi o que a gente anunciou e que a máquina é cara demais. Não é porque pra comprar a máquina velha, a fuçada não compensa. Aí ela completa ficar em torno de 25 mil, Elgo? Fica por mais que a enciladeira já subiu o valor, eu quero Nogueira, que é a que é boa. Tem outras maquinazinhas aí, mas não é tão aprovada que nem ela, né? Pois é, aí eu vou botar seu zap, o pessoal me manda mensagem e você... Agradeço a quem já ajudou, quem pôde ajudar, quem tem a intenção mesmo de passar o link à frente, que muitas vezes a pessoa não tem condição de comprar o número, porque a gente sabe que dinheiro não é fácil. E passando o link à outra pessoa já é uma ajuda, de qualquer forma. Pronto. Às vezes a pessoa não tem condição de comprar, mas já indica a outra, a outra compra. E eu agradeço a todo mundo, todo que já deram a mão. Isso aí, velho. Eu vou lhe mostrar as suas palmas ali, viu? Valeu. Ó, gente, a palma dele, é muita palma plantada, viu? Aí é o seguinte, ele tem silagem de milho, e silagem de capim, e silagem de maniçoba. Ele é um caba organizado, na época do inverno ele correu que nem um louco e fez essa silagem, e tem palma, muita palma plantada. E a raça que a gente indica, pelo menos eu indico, que eu vejo aqui nele, é a holandesa pura, viu, gente? Se adapta aqui, e agora não vai comprar uma holandesa no canto frio, lá pra um quente, não, que você se arrepende. E valeu. E outra coisa, gente, se inscreva no canal de Pastor Lamartine Porcela, Pastor Antônio Júnior, Antônio Júnior, viu? E vão ler a Bíblia, gente, vão ler a Bíblia, porque o bicho tá pegando, viu? É isso aí. E o pessoal diz, não, Dinho, você só indica esses dois paixões. Não, tem muitos, gente, essas igrejas perto da casa de vocês, vão pra igreja, gente. A hora de ir pra igreja, toda hora é hora, uma hora que mais necessita de gente é agora na igreja, viu? Assim Deus disse, viu? É isso aí, gente. Aí, fiquem todos com Deus, se inscrevam no canal de Universo, deixem o like e compartilhem. Vamos compartilhar esses vídeos. Vamos mandar esses vídeos pra canto, que o pessoal nem tem comida, pra gado, não tem palma plantada, não tem silagem. Vamos se esperar. Ele não quer que ele dê isso, não, mas vamos se esperar em Hugo, porque ele tem vergonha. Ele acha que não é espelho pra ninguém, não, mas tá todo mundo vendo que é. E vamos plantar palma. Tchau e obrigado. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal de Universo, deixem o like e compartilhem, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo. Fiquem todos com Jesus Cristo.